Oiê gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar os aplicativos que tem no meu celular. Bastante gente tava me pedindo pra fazer esse tipo de vídeo, então hoje eu trouxe pra vocês. Eu tô usando essa capinha aqui, né, por causa do Tobias, meu cachorrinho que vocês já conhecem. A proteção de tela sou eu e o Thiago. Ela mexe. Fofa. Daí a hora que desbloqueia a gente vem aqui. Essa é a tela inicial e só vem coisa do iPhone. Aqui também só tem coisa do iPhone nesse extras. A pasta do lado chama Olho Mágico. É YouTube, estúdio, que é por onde eu respondo os comentários que vocês fazem nos vídeos. O Gmail, que é pra coisa comercial do canal. A página do canal, que é o Olho Mágico, o vlog. Curtam. O iMovie, que é por onde eu edito. Esse Reverse Vídeo aqui, ele é muito legal porque você coloca o vídeo ao contrário, então fica muito legal. Over Vídeo, você coloca esseitas nos vídeos, então dá pra fazer umas introduções bem maneiras. E o PixArt, que é por onde eu edito as fotos de capa do vídeo. Aqui do lado tem Utilitários, que tem o Google, o Chrome, que é navegador mesmo. O Tradutor, tem o Submarino, que... Eu comprava muita coisa de Submarino, agora não compro tanto, mas não. Horóscopo. Esse horóscopo, gente, é muito legal. Por quê? Porque ele fala o dia de hoje, fala o dia de amanhã, e depois de amanhã. Então, você já fica preparado. Tem o Tudo Gostoso, que é de receitas, então tem... Já fica aberto no Rápidas, porque eu só faço as receitas rápidas e mais fáceis daqui mesmo. E tem a Bíblia, eu acho essa Bíblia muito legal, ela é bem completinha, gente. Então, baixem essa aqui, ó. Ela é bem legal. Não sei como falar. Do lado aqui, ó, tem o social, que é o bate-papo do Facebook. Tem o Instagram, que o meu é sabin99silva. Então, me sigam. Tem o Twitter, que eu gosto bastante, eu achei ele muito legal e eu sou meio viciadinha. Tem esse daqui, gente, que dá pra ver quem que deixou de te seguir no Instagram e quem que você segue, mas não te segue de volta, essas coisas assim. Tem o Yahoo, que eu uso mais pra trabalho de escola, então eu nem mexo muito. E o Facebook, que eu também não mexo tanto assim. Aqui, tem o Diol, eslitério. Tem o Game Center, que é coisa de placar, né, quando você tá jogando online. Eu não sei como funciona, gente. Nunca entrei. Ó, nunca entrei. Tem o Fish Doll, que é um jogo muito legal de peixinho, que você vai quebrando, que você vai quebrando bloquinhos, daí você vai ganhando dinheiro, você compra as coisinhas pros peixes. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. daí você limpa o aquário, ó. Quando você entra, você ganha dinheirinho. Operação Iluminação Cigreira do Aquário foi completa, eles são muito fofos, hein? Daí você dá comidinha pro peixinho. Tem o Perguntados, que eu acho super legal também, que é aquele jogo de perguntas, que você joga com seus amigos do Facebook. E tem esse jogo de matemática aqui, que é muito legal. Mais ou menos. Eu não gosto de matemática, não. Você escolhe o nível, essas coisas, você joga com duas pessoas, daí vai aparecer conta do lado de cá e do lado de cá. São dez. Quem fizer dez, primeiro ganha, entendeu? E aqui do lado tem o InstaSize, que é pra colocar a bordinha branca nas fotos, pra poder ir pro Facebook. Então eu quero pôr borda em volta, eu faço assim, entendeu? Normalmente é pra quando a foto não é quadrada, né? Eu peguei um belo exemplo pra vocês. Tem o MTV Play, que eu baixei pra assistir a dotada, mas tem várias coisas da MTV aqui, tem Ridículos, tem Acapulco, Are You The One? Tem tudo que passa na MTV aqui. Tem o de fotografia, que eu baixei pra testar mesmo, que tem esse Mix, esse Best e esse Rookie Can. Não testei ainda, mas tá aqui onde eu testo. Tem o Free Music For You. Tem esse aqui que chama Livros, que fica do aplicativo do Poliedro, que é o sistema de ensino da minha escola. Tem o Watchpad, que é onde eu leio livro pelo celular. E tem o Brinding, que você joga a pergunta no campo de busca, aqui ó, What's Your Question? Daí o que vai acontecer? Se tiver a pergunta, eles vão te dar a resposta, entendeu? Se for de matemática, tem a conta, tudo aqui. Então, às vezes, é bom. A última pasta é a de música. Esse primeiro aplicativo eu não uso, tá aqui, não sei porquê, eu baixei pra ver, porque a gente falava, mas eu não achei tanta graça. O Spotify, que tem bastante música, então eu uso bastante, por exemplo, eu tô editando vídeo, eu tô mandando vídeo pro YouTube, eu deixo uma música tocando, alguma coisa, daqui. E o vídeo DL, que é por onde eu baixo o vídeo do YouTube, normalmente pra pôr no canal mesmo, tipo aquele mãe reagindo. Aqui embaixo tem o telefone, tem o música, tem o WhatsApp, e tem o Snapchat. E o Snapchat do canal é Olho Mágico Vlog. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, e deixar o like. Um beijo, até a próxima e tchau!